Hoje ainda não é dia de festa. Não combines festas nem encontros com muitas pessoas. O vírus continua a circular. Mantém-te distante, mas apenas fisicamente o contacto social continua on. Protege-te a ti e aos teus amigos. Protege todos os que convivem contigo. Tu és um agente de saúde pública.